Bora falar agora sobre o Corinthians que não conseguiu fechar a contratação de Fábio Carilli. Carilli havia sinalizado pro Timão de maneira positiva, mas Corinthians esbarrou em dois pontos. Primeiro deles, a multa recisória no Santos. Mais do que isso, além do pagamento de cerca de seis salários do Carilli ao Santos como multa, algo na casa dos três milhões de reais, outro probleminha emperrou a negociação. O presidente Augusto Melo não gostaria de se ver mal com o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos, os presidentes têm boa relação. Além disso, há uma preocupação no departamento jurídico do Corinthians em relação a uma pendência do Carilli com o Vevara e Nagasaki, clube japonês que o Carilli trocou pra fechar com o Santos. Esse clube, inclusive, já entrou na FIFA, cobrando uma quantia milionária, e há a preocupação de que se o Corinthians fechar com o Carilli, essa dívida seja repassada ao Timão, ou seja, a operação de compra do Carilli poderia custar bastante dinheiro. Diante desse impasse, com a manutenção do Carilli, pelo menos por hora, no peixe, eu cheguei a conversar com o presidente Marcelo Teixeira durante a live do canal do Nicolá nessa terça-feira, e o Marcelo disse que tudo seguiria igual, que o Carilli continuaria no clube. O Carilli comanda o treino hoje, comanda o treino nessa quinta-feira, e embarca pra enfrentar o Ceará na sexta-feira pela Série B. Diante disso, há a necessidade do Corinthians de buscar um outro técnico, e o nome do Ramon Dias vai ganhando força. Treinador argentino, desempregado, trabalhou pelo Vasco da Gama, a passagem dele pelo Vasco foi boa, ele consegue tirar o Vasco da última colocação no Campeonato Brasileiro e evitar um rebaixamento que parecia improvável. Na temporada de 2024, a coisa não funcionou tão bem, e ele acabou sendo demitido. Importante lembrar que, além do... É, importante lembrar não. Importante contar que o nome do Ramon Dias sofre resistência numa parte importante da nova diretoria que apoia o Augusto Melo. O Augusto tá preocupado com essa dissidência, com esse pessoal que não gosta do nome do Ramon Dias ao longo da quarta-feira. Deveríamos ter novidades sobre o assunto. Só pra completar, em relação ao Timão, o nome do Dudu, volante do Vitória, voltou a ser especulado. Eu já havia contado pra vocês, alguns dias atrás, que o Will Dantas tinha oferecido o Dudu ao Corinthians. A informação que eu tenho é de que, naquele momento anterior da sugestão, o Antônio Oliveira foi o responsável por vetar o nome do Dudu. Agora, sem o Antônio, o Will Dantas, empresário, que é responsável pela carreira do Dudu, vai tentar emplacar de novo o jogador. Não vejo com muitas possibilidades de acordo, até porque o Vitória está exigindo 3 milhões de euros, valor considerado muito alto para o Corinthians.